Fala torcida Alvinegra! Vamos às notícias do Botafogo, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para não perder nada sobre as notícias do Glorioso. Em entrevista coletiva o técnico palmeirense fala sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro e expõe sua opinião, abre aspas para a fala de Abel Ferreira. O Botafogo pode ser uma das surpresas do Campeonato Brasileiro e brigar pelo título. É a opinião que deu o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, após a vitória de seu time por 3 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, neste sábado. Apesar de entender que ainda é cedo para avaliações definitivas, Abel Ferreira explicou porque considera que o Botafogo vai brigar no topo. Eu queria que vocês entendessem, eu tento me esforçar para explicar o meu ponto de vista, a minha opinião. Vai ganhar este, vai ganhar aquele, agora estão 3 em primeiro, eu também entendo isso, faz parte do espetáculo. Mas nós que estamos aqui, que vivemos e sentimos, sabemos que isto é uma maratona. Eu olho agora para a tabela, o que que vale? Nada, porque ela não vai fechar agora. É jogo a jogo. Claro que a nossa intenção é lutar pelo título. Acho que ninguém está contando com o Botafogo, mas é uma equipe que tem tempo para treinar, espaço, bons jogadores, bom treinador. Isso, acho que vai ter um peso muito grande naquilo que será o resultado final. Quase todas as outras equipes estão nas outras competições, na Sul-Americana ou na Libertadores se analisou. É uma equipe que vai dar muito trabalho também, que vai entrar ali, não se assumiu, mas vai andar ali porque vai ter tempo para descansar, trabalhar e preparar o seu Flamengo. Depois tem as tradicionais, o São Paulo está muito bem, o Corinthians também está bem, o Flamengo, quantos pontos de diferença? Seis pontos. Recupera-se rápido. É um gigante que, em qualquer momento, aparece ali, como nós também estivemos atrás. Temos que continuar o nosso caminho, queremos a cada jogo ganhar, mas também já empatamos completou, em entrevista coletiva. Ambos no G, 4, Palmeiras e Botafogo têm a mesma pontuação no Brasileirão, 12, com os paulistas em vantagem nos critérios de desempate, fecha aspas. Essas foram as notícias do nosso glorioso, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, para receber todas as notícias do Botafogo, compartilha com seus amigos e familiares esse vídeo, um abraço, e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho